Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Animes Guerra MCPS E estamos em mais um dia, antes de tudo eu quero desejar um Feliz Natal a todos vocês, estamos em dia 25 de dezembro Mano, dia do Natal, eu quero que vocês tenham um ótimo Natal, beleza? Então Feliz Natal aí pra todo mundo, que vocês tenham Natal abençoado e divertido E que vocês se divirtam com o vídeo de hoje, então antes de começar o vídeo, deixe seu like, que isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite Rapaziada, eu vou falar pra vocês, eu dei uma farmada, mano, eu fiquei farmando, eu só tava aí o menino no servidor Ele me matou algumas vezes e pegou alguns modos, meu reserva, então não vai fazer diferença Hoje só tá eu, o Kratos e o Reverse aqui no servidor, beleza? O povo foi sair, foi continuar tal com a família, a gente que somos youtubers muito profissional, né? Ficamos aqui em casa, gravando, beleza? Trabalhando, mas enfim, brincadeira, tá galera? Todo mundo é profissional Mas enfim, eu tô com algumas coisas que eu consegui lá no Koine, beleza? É, Koine não, né? Mas tipo, eu tava jogando Koine aqui, beleza? E eu que exponei aquela cobrona lá, mano, porque eu passei de rank e ganhei aquela cobrona Mas enfim, eu quero já tá fazendo um crafting de uma coisa aqui que eu não sei se eu consigo Que é isso, ah, precisa de Mega Mana, galera, nossa, precisa de Mega Mana Ah, lembra da minha Shunker? Eu tirei as coisas que tava lá naquele baú lá, escondido E coloquei na minha Shunker, mano, tá, Mega Mana, né galera? Falta uma só, Mega Mana, velho Por favor, tem a Mega Mana, velho, eu acho que eu vou conseguir fazer a Mega Mana Vamos lá, vamos lá, beleza, eu vou tá usando só... não sei quanto eu preciso Ah, vai, peguei tudo Ah, consegui? Boa, sai, tamo full power, galera Eu não sei se isso daqui vai ser forte Muitas pessoas falaram também, Crazy, ruxa no modo Motor, que é o mais forte Ruxa no modo Motor, galera, o modo Motor é muito difícil de tá fazendo, tipo, é muito difícil Porém, eu posso falar que eu tô no caminho, porque eu já tenho algumas coisas aqui E tenho quantos daquele? Ah, eu tenho um, dois, três e um desse, tá? Então eu tenho que fazer esse Just, esse aqui, ó, só pra mostrar pra vocês Eu tenho que fazer esses Just, beleza? Tem que fazer esses Just, que é bem difícil, porque ele é muito difícil E também tem que fazer o Max, alguma coisa... não, não é Max, galera Mas pra fazer, tem que fazer aquele negócio verde Esse daqui, ó, isso, é o Chic Demo King, ele é um pouco mais fácil E ele, eu já tô com três, galera Beleza, falta dois dele e falta um Just Eu não consigo fazer hoje, mano Então eu tô com esses modos aqui, bem de boa E hoje eu vou tá fazendo o quê? O Deusa, mano Lembra aquele Deusa que eu ia fazer no último episódio? E eu cheguei quase? Então eu vou tá fazendo o Deusa hoje, velho Pra mim tá fazendo aquele modo Deusa Eu preciso pegar um ano foral no máximo, beleza? Peguei um ano foral no máximo E agora eu preciso daquele ano foral deusa Ah, tá, eu preciso do ano foral deusa Aqui, ó, o ano foral deusa, galera Vamos lá, o ano foral deusa E pronto, tá feito o meu ano foral deusa Agora eu vou tá testando, galera Qual é a mais forte? O meu ano foral deusa Ou o meu Saitama, mano? Provavelmente vai ser o Saitama, velho Né? Mas vamos lá ver, vamos ver Calma aí, tiro aqui o Saitama no máximo E vamos ver o ano foral deusa O ano foral deusa... É, eu não achei tão forte Eu tô com força... Força 5, mano É bem, bem fraquinho, velho É bem fraquinho E vamos ver esse daqui do Saitama Mehehehe Eita Eu não sei se é mais forte do que o Instinto Superior, mano Eu não sei se é mais forte do que o Instinto Superior Vocês comentam aí Que eu vou tá usando hoje o Instinto Superior, beleza? Mas qual coisa eu faço outra que tá bem tranquilo E também tem esse Instinto no foral Que é muito forte Eu vou deixar ele guardado Enfim, o que eu vou fazer, galera? Vou abrir Lucky Block Deixa eu falar com isso Por que você tá com essas duas maçãs, galera? Porque como só tá o Reverso e o Kratos Pode ser que eu queira ir PVP com eles Então eu vou com os meus modos, beleza? Só que, mano Eu vou levar uma maçã só por precaução Pra se prevenir que eu não vou morrer, tá ligado? Eu não quero morrer Então, beleza Vamos abrir aqui E vamos ver se eu consigo pegar mais algumas maçãs, velho Essas maçãs aqui eu já tinha, mano Calma aí Vamos lá ver Tá, tira isso, tira isso Tira isso Ah, e o Inê arrumou meu spawn, galera Eu não tenho operador, tá ligado? Eu não tenho ADM aqui Que é o OP E eu nunca consegui arrumar meu spawn O Inê arrumou meu spawn, galera Então, Inê, muito obrigado aí Por ter arrumado meu spawn, Inê Tamo juntas, mano Vamos abrir aqui as Lucky Que que isso aqui Pelhagem, não É, só Nossa, só coisa ruim Eu tô pegando, velho Só coisa ruim, galera Mano, eu tô quase também o pano de rank, velho Eu quero pegar logo a fala amaldiçoada Vai ser muito útil, velho Opa Vamos ver aqui Joga tudo isso fora Espada fiação, galera Nossa, tá Tá bem horrível eu abrir, né? Tá bem horrível abrir Lucky Block aqui, velho Eu não tô tendo sorte nas Lucky nesse Guerra, mano Eu tive sorte duas vezes só Que foi nas vezes que eu peguei a maçã Imagina nessas duas vezes Eu não tô tendo sorte na Lucky, mano Tá bem Tá bem tenso abrir Lucky aqui nesse Guerra, velho Tô bem azaradinho, mano Mas bom Tem que pegar logo as maçãs, velho Se eu pegar a maçã, safe Se não pegar, a deitar e chorar, né? Beleza Bloco de diamante eu vou usar, galera Eu vou usar bloco de diamante, né? Porque Pode ser algo muito útil, mano Beleza Joga essa Lucky Limpou? Limpou Limpou Não consegui pegar Não consegui pegar, galera É isso que eu tenho, mano Limpou, velho Nossa, mano Limpou Caraca, velho Tá bom, tá bom Vai só uma maçãzinha, vai Uma maçãzinha É Sem a sorte da maçã, galera Sem a sorte de tudo, né, mano? Puta Só coisa ruim, galera Meu Deus Só coisa ruim, velho Tá jogo isso daqui fora Mano, mas de espada eu tô... Mano, eu vou guardar todas essas espadas aqui, velho Porque eu posso tá usando, né, velho Eu não sei quando eu vou tá usando Ah Isso aqui eu não sei se tá funcionando Vou ver Tá, não Então jogo isso daqui fora também Beleza O que eu vou fazer? Eu vou tentar upar, mano Ah Eu tô com essas espadas aqui Que vocês falaram que se eu ficar usando a habilite dela Upa mais fácil, tá ligado? Caraca Upa mesmo, mano Olha a velocidade, ó Caraca Upa mesmo Vamos lá, vamos lá Cinco mil Boa Boa, galera Nossa O quê? Sessenta luck block Sessenta luck block, galera Nossa E um monte de... Meu Deus, mano Um monte disso, velho Chakra Nossa Sessenta luck block, galera Mano, é muita luck block, velho Nossa Mano, é muita luck, velho É muita, é muita É muita Tipo, é o extremo de luck, velho Tá, vamos pegar isso daqui Nossa Sessenta luck block, galera É muita luck, velho Ah, hoje eu... Mano, eu não vou com a Bicento Não, com a Ioro Que eu vou guardar a Ioro pra final Espada eu posso ir com qual espada, mano? Eu tô com bastante espada, velho Mano, eu vou com a do Black, tá ligado? Eu vou com a... Com a espada do Goku Black, mano Vou com a espada do Goku Black Deixa eu pegar aqui Doze de ataque, mano Vamos com a espada do Goku Black, velho Espero... Mano, espero que eu não passar de nível novamente, tá ligado? Eu... Consiga fazer algumas coisas, velho Vamos também derrotar uns mobs Mano, vocês falaram que o Scanor Dropa bastante essência, né, velho? Deixa eu ficar matando sombra, mano Deixa eu ver se o Scanor Dropa muito essência Eu sei que o mob Dropa muito essência Só que eu não lembro qual é, tá ligado? Eu não lembro qual o mob é Se o Scanor... Mano, esse meu modo de Deus É muito fraco, velho É muito fraco Vai ser melhor Me de instinto superior, mano Esse meu modo de Deus É muito fraco, tá ligado? Ele é... Mano, eu acho que eu só gastei O Kratos morreu pra esse tarot, só Meu Jesus, mano Esse meu modo é muito fraco, mano Vamos lá Não, não é o Scanor, velho Então vocês comentaram errado Eu sabia que não era o Scanor Ainda bem que eu fiquei matando só sombra, galera Sabia que não era o Scanor, mano Eu fiquei matando sombra, vendedor Aqueles que dropa os negócios, velho Bom, eu não vou estar usando esse meu modo de Deus Eu já vi que ele é bem fraco, tá ligado? Tipo, ele é bem fraco mesmo Mano, ele é muito fraco Tipo, ele é mais um modo reserva, velho Nossa, ele é... Nossa, ele é horrível, velho Ele é horrível demais E eu vou estar usando, sabe qual modo? O Instinto Superior, né, galera Mano, o famoso Instintão Superior, tá ligado? Instinto Superior é bacana de estar usando, velho Ele é forte também, tá ligado? Então vai ser um modo bem útil E essa armadurazinha assim Eu não tô completo de armadura Mas eu tô bem, eu tô bem, família Tipo, tô bem Agora só dar uma inspirada, velho Tipo, não tem muito o que eu fazer, tá ligado, galera? Não tem muito o que eu fazer Porque, mano, não tem muito mob, velho Os caras tão tudo ali Eu não faço ideia do que os doidos tão fazendo, velho Agora vai ser só esperar o PVP ficar on mesmo, mano Não sei quanto tempo já passou Só esperar o PVP ficar on Quando o PVP ficar on, tá ligado? A gente faz aquela chincha bacana Tipo, isso é louco Mano, tem três pessoas Agora é a hora de eu me destacar, tá ligado? Agora é a hora de eu me destacar Ah, antes Sabe o que dá pra mim fazer antes, galera? Dá pra mim voltar lá no meu negócio lá, tá ligado? E ver se eu consigo fazer mais um modo Pra ajudar no modder, galera Pra ver se eu consigo mais um modo pra ajudar no modder, mano Porque se ficar faltando só quatro Vai ser muito bom, tá ligado? Se ficar faltando só quatro Mas eu não sei se... Mano, tá Ó, vou organizar aqui Que desde aqui eu preciso de cinco Beleza, três Aí vai ficar faltando um se eu fazer Beleza, vai ficar faltando um se eu fazer Então vai ficar faltando só um, galera Vamos lá Mano, eu não sei se vai dar pra fazer Pra ser sincero, velho Eu acho que não, mano Eu acho que não vai dar pra fazer, galera Eu sei que precisa de sete desse, né? Um Tenho quatro É, PVP1, galera PVP1 Então, beleza PVP1 Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Boa Vou tá guardando aqui Beleza Mano, eu podia testar o modo do Saitama, né, velho? Mas Não sei, mano Não sei qual modo é mais sorte Do Saitama ou Extinto, mano Cara, eu podia muito testar o modo do Saitama, né, velho? É, mano Eu tô Tô querendo testar o modo do Saitama, velho Vai Cara Mano, eu acho que eu vou testar o modo do Saitama, velho Não, não sei, velho Quanto tempo eu tenho de modo? Cinco minutos Tá, eu vou ativar e desativar meu modo Galera, vamos à caça, né, velho? Vamos à caça Calma aí Tira essa espada daqui Tá, vamos procurar um povo, então Tá, vou ficar procurando um povo, galera Mano, tem quem ali? Quem tá aqui? Mano, é o Kratos, mano O que o Kratos tem? Mano, o Kratos tá com a marca demoníaca, velho O Kratos tá com... Mano, o Kratos tá com a marca demoníaca, galera Mano Meu Deus, Kratos Marca demoníaca, velho Mano, será que... Mano Cadê o Kratos, velho? Oh, calma Pronto Eu não sei se vai ser mais forte Eu não sei se vai ser mais forte Eu acho que é mais forte do que o que ele tá usando, tá ligado? Eu acho que... Mano, deve ser muito mais forte do que ele tá usando O esquema vai ser caçar o reverso, velho O esquema vai ser muito caçar o reverso, mano Tá, tô caçando o reverso, velho Beleza Mano, é muito estranho você jogar assim, o Guerra com... Com vazio, tá ligado? Mano, é compreensível, né, mano? Dia 25, todo mundo tá com a família e tals E é isso, mano Eu tô gravando porque eu sou guerreiro Galera, eu vou postar dois vídeos hoje, fi Dois vídeos Se eu conseguir entrar no Vila, eu vou postar três vídeos ainda, velho Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, mano Oxi Beleza, cadê? Cadê? É o Kratos ainda? É o Kratos ainda, velho Meu Deus, cadê o reverso, velho Tá, eu tenho que caçar muito o reverso, velho Peraí Mano, o que o reverso tem? Ah, tem um em ouro Mano, eu vou pegar muito isso aí em ouro Ah, mas eu vou pegar essa em ouro Beleza, eu vou pegar essa em ouro Beleza Nossa Beleza, reverso Já tomo esse combo aqui, reverso Ele tá com o modo do Omni-Man, mano Esse aí é um modo chato de matar, viu? Aí ele comeu o cap Comeu o cap, espero o tempo passar Tá, ele comeu o cap Vai, passa o tempo da cap aí Mano, esse modo é chato de matar, galera Beleza Mano, o modinho chato de matar o dele Ele tá com o cap, mano Esse modo do Omni-Man tem muita defesa, velho Ah, mas não vai ter mais defesa do que o Instinto Superior, né, velho Beleza Nossa, mano Ô, modo chato Ele fica muito tempo sem acertar, velho Beleza Nossa, mas o bicho tem maçã, hein Nossa, meu bicho Ah, velho Vou comer uma normal Calma Nossa, mas o bicho Ah, velho Na moral, vou ter que comer essa Pronto Vamos pegar mais fogo Seu PP com fogo é horrível, galera Mano, aí ouro faz muita diferença, tá ligado? Mas esse modo dele é muito chato de matar, galera É muito chato esse modo dele de matar Beleza Caraca, quantas maçãs você tem, filho? Mano Ele tá tankando Mano Reverse tá tankando o Instinto Superior, velho Reverse tá tankando o Instinto Superior, mano Beleza Se ele jogou é porque ele tá morrendo Beleza Vamos reverso Vamos reverso Boa, mano Caraca, velho Nice PVP, mano Eu vou devolver esse modo pra ele Eu só quero a ioro Peguei a ioro? Mano, não peguei a ioro Eu vou devolver esse modo pra ele Vou devolver Vou devolver Vou devolver Mano É um modo chato Mas eu vou devolver pra ele, mano Mano Esse modo é muito chato Fez eu gastar uma cap, mano Nossa, velho Mano Modinho chato Eu queria só ioro, mano Nossa Eu queria só ioro, galera Pera Eu queria Mano Eu vou devolver Eu vou devolver, mano Eu acho que eu vou trocar por uma Bicento, mano Vamos fazer assim Calma aí Devolvo Esse Modo Por uma Bicento Bicento Tem? Mano Também não pode sair Sim, mano Esse É bom que eu vou testar o do Saitama, velho Beleza Eu tô encostando Tô chegando Mano E eu também vou com o modo do Saitama, beleza? Já testei aqui o Instinto Superior Via Força Eu quero ver o quanto O quanto eu demoro pra matar com Com o modo do Saitama, tá ligado? Vou ver quanto tempo eu demoro pra matar com o modo do Saitama, velho O Instinto Superior eu demorei tanto isso de minuto Agora eu quero ver com o Saitama, tá ligado? Esse daqui tá sendo um ótimo teste, galera Esse daqui tá sendo um ótimo teste Eu posso perder esse modo? Posso? Eu acho que ele é mais forte? Sim Mas, né? Cara, eu não sei onde é o Spawn, velho Eu não faço ideia onde é o Spawn, mano É pra lá, eu acho Tá, tô chegando o Spawn, então Eu não lembro onde é o Spawn, velho Velho Onde é o Spawn? Tá, tô correndo Eu vou achar o Spawn, né, mano? Tipo, o modo é muito rápido, velho Não, não é pra cá Cara Aonde é o Spawn? Mano, eu sou o maior Zoro, velho Eu me perco muito, velho Bem que o Mineiro fala Eu sou o maior Zoro, velho Caraca, eu não consigo ficar Nossa, mano Não me perdi, velho Todo vídeo eu me perco, velho Tipo, eu não sei onde é o Spawn Eu não sei onde eu tô Ah, o Kratos O Kratos tá de mal do Assault, mano Tá Peguei Abicento Tá aí o Omn Man Aí Deixa eu guardar essa Abicento, galera Tá Tá, vou ajudar ele, mano Vou ajudar o Reverso, mano Reverso é gente boa Vou ajudar o Reverso Peraí É Eu quero ver quanto de dano dá essa Abicento, mano Porque deve dar mais do que a minha espada Dez Beleza Muitas Peraí Eu vou ver se tem a do Black Tem a A Espada do Black Tá, calma aí Deixa eu ver quanto eu tenho 30 eu não tenho, mano Tenho 20 Vou falar Ah, tenho 20 Beleza, vamos ver Tá, então aqui, ó 20 Black Beleza, vou trocar pela do Black Galera, essas essências eu consigo rápido Ainda mais o Pano, tá ligado No meu próximo Rank Que é o Rank 10 Eu vou pegar muito Então, tipo É bem tranquilo Por isso que eu tô trocando Senão eu não ia trocar Eu não ia trocar Mas como eu vou conseguir Aê, peguei Valeu É Vamos lá Peraí Mano, eu quero ver qual é mais forte Tá ligado Quero ver se esse meu moda é mais forte Vou falar pra ele pegar um moda aí Eu devolvo Ó, eu devolvo Vamos ver Espero que ele pegue um O Miniman, mano Mano, eu tenho 30 luck, véi Uh É como Ah, o Miniman Vai 3, 2, 1 Já Vamos ver se esse é forte Nossa, vamos lá Eu não sei se foi eu que dei dano, tá ligado Eu vi só um barulho Beleza Opa É Esse aqui é mais forte Saitama é mais forte Saitama é infinitamente mais forte Eu vou devolver Vou Devolver Encosta Aqui Vou devolver 30 de damage Nice Mas eu vou devolver É Beleza Beleza, tô de Saitama É de Omni-Man Tô de Saitama Saitama então é mais forte que o instinto superior, galera Ele não deve ser mais forte do que o... Aquele instinto lá, tá ligado Que vocês lembram que eu tenho o instinto oniforal? Ele não deve ser tão forte quanto o instinto oniforal Tá ligado Mas ele é um modo bem forte, mano É forte, tá ligado É um modo bem, bem forte Eu vou devolver tudo aqui pro Reverse Só que eu vou devolver no baú, tá ligado Peraí Vai ter Clear Eu vou devolver no baú Peraí Pra não ter o Clear, galera Se não, se tiver o Clear Eu vou logo prejudicar ele, tá ligado Eu não quero prejudicar ninguém, mano Calma Tá Aí Pronto É Eu não quero prejudicar ninguém, tá ligado, rapaziada Bom, testei aqui o modo do Saitama E é isso, velho Mano Reverse bem, mano Reverse bem, velho Eu não joguei tão a sério assim Você não vê sério Mas ele é bem, ele é bem, mano Ele é bem Ele joga bem Vocês falaram que ele joga bem Ele joga bem Reverse é bem Eu acho que de todos aqui ele é o que joga melhor, tá ligado Reverse é bem Reverse é bem Bem mesmo Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Beleza, que isso daí me ajuda a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal Ativa o sininho, beleza Tô postando três vídeos por dia Meia dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite Beleza Conto com a campanha de todos vocês que gostam dessa série Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma